Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corcovado e o redentor Que lindo, quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade, meu amor Tec da, tec da, tec da, tec da Tec da, tec da, tec da Tchau, tchau. Tchau, tchau.